Salve, salve maloca do Grau, mais um vídeo de vídeo de estúdio, começa assim com RL de KM de Luan Marles É bicho, parou no aso, chinesinho, o Pivete recuando seu nome, já tá parando viu Pivete Júnior Borges, no toque, chama fio, chama na bota, Leros e Jairis É bicho, ó o Godinho Bruxo, é o Red do Grau, tá do Red ali, só que acelerou demais Vou mandar um salve aí, o meu parceiro Alam do Grau, o parceiro tá até aqui Inscreve no canal dele aí, Alam do Grau, vou deixar o link aí na descrição Pra você se inscrever e ficar por dentro também De tudo que rola nos grandes de Feira de Santana Que vai ser presente aqui em Feira também Gordinho, vai entrar no Zerinho É bicho, é bicho, roda roda Giquiti, roda roda Giquiti É Zerinho atrás Zerinho O que é isso rapaz, chama na bota É os bruxos Ó o Marley, se passou Só um louco Só os Pivete ruins Só um louco, mais louco do louco Grau duplo Um desceu, Junio Borges A gente é Mandando um salve pra maluca Ixi, ixi Ixi, Junio Borges Açúcar não quebrou, a gente foi embora Toma Chamou no peito e já foi Aqui ó Ó o Nico lá Só vocês verem que nós estamos no meio do nada Onde ninguém passa Onde só a maluca do Grau que embaça mesmo Algozinho puxando no peito Meteu o macho pra baixo e já foi Toma Mandando aquele salve Salve duplo Com a mão solta Toma Tomando o peito Pedindo uma bota É bicho Luan Marley RL de Légua De Légua De Légua É bicho Toma o gordinho aí no top É surf É surf de 160 Luan Marley Viver de lado Dos Estados Unidos No surf Olha Junio Borges Tirando a selfie É bicho O que é isso Só os loucos Lá vem chinesinho De mocinha No talento No talento Meteu o pé no fim e já foi Olha o cachorro Falando o Grau Ela puxou E aí chamou no peito já Viu Pela olhadinha de lado É bicho Olha o pequeno Olha o pequeno Mechila Paulistinha Toma aí Gordinho Bruxa É isso Gordinho Boa Marley Entrando na rua É bicho Pode ir no toque Pode ir no toque Já vai entrar no zerinho Oi É bicho O menino tá bicho no zerinho Só um louco Uh Salve Chinesinho mandando salve Toma louca Toma aí Gordinho Gordinho O Bois subiu no quebrão Já mandou aquele salve Com a mão direita Olha o Marley RL de légua Até o final do asfalto Toma Gordinho Bois Verinho pra dentro Zerinho Mão no chão Mão no chão E a porra Mão no chão Mandando um salve Pra maluca Aí ó Mão no chão Toma Mão no chão Que fala Viu Lá vem da gachorra De polpeta Já puxou Já puxou Já meteu meu tronco Já meteu meu tronco Começou Oi Mão Marley Mão Marley Suicida de KM Homem Tome no suicida Aí ó Alango grau Pé no banco Pé no chão Pé no chão Bicho É simples demais Pra ele O homem simplifica tudo Vai A placa É o brinquedo Virou o brinquedinho Toma Alango grau Só no controle Salve Ó o menino Ataíde aí ó Só na gravação Milito É bruxo Chama Chama na bota Fim Júnior Borges A cachorro Já tampe sou Velozando já Rede do grau É o bicho Dá um ralo maloca É o mesmo aqui No chico doido No moleque doido Marley Marley no suicida Júnior Borges Júnior Borges no toque Do verinho Toma lava também Só louco É nóis galera Vou encerrando esse vídeo por aqui Quem gostou Deixa o seu like aí Se não deixou no começo do vídeo Se inscreve no canal Quem não for inscrito Curte os vídeos Compartilha Com os parceiros aí E é nóis Tamo junto Valeu Fui